Ora, boas pessoal. Então, hoje o meu vídeo vai com o intuito de dar, se calhar, a conhecer um bocadinho o que é a formação no âmbito da proteção pessoal. Isto porquê? Porque realmente eu às vezes vejo algumas situações no que diz respeito à forma como a formação é divulgada e, se calhar, os conteúdos que alguns colegas tendem de divulgar para tentar vender a formação também não está muito correto. É claro que depois em sede de fiscalização competa ao organismo que vai fiscalizar se perceber se efetivamente aquilo que andam lá a ministrar está enquadrado nos termos da politaria afeta à formação. O porquê? É claro que vou puxar aqui essa linha à minha brasa, como diz o outro, mas qual é a diferença do nosso curso para os outros cursos que andam realmente aí no terreno e não tendo aqui a criticar longe disso. Se calhar teremos, ou terei pelo menos uma maior sensibilidade à forma como deveria ser divulgada a formação, porque realmente às vezes, o que nós vemos muitas das vezes aí no pessoal que andam a fazer o serviço de proteção pessoal é um bocado o show-off do que realmente o conteúdo, porque realmente vemos aí situações que são um bocado complicadas. Também não estou dizendo que o erro esteja na forma como a formação foi ministrada. O erro possivelmente será realmente das próprias pessoas que têm ali um bocado de ausência de conhecimento. É claro que isto é a minha opinião, vale o que eu aqui vou referir, não é? Mas bastem-me lá as redes sociais e precisamos que avise aí pessoal que faz divulgação de determinadas circunstâncias que não faz sentido. Então, qual é o melhor curso de proteção pessoal? Ou então, qual é a melhor entidade formadora? Não vou estar aqui a dizer qual é o melhor curso ou qual é a melhor entidade. Vou realmente tentar postar aqui essa linha à minha brasa, como diz o outro e explicar qual é a diferença realmente quando fazemos esta formação. Basta vocês acederem à internet, não é? É óbvio que basta ir a salacreativa.pt e os conteúdos programáticos que estão online, eles estão lá porque fazem parte de uma portaria, não vou estar aqui a dizer qual é porque a malta se calhar já sabe toda faz parte da portaria que regulamenta a atividade de formação profissional em Portugal sendo a especialidade de vigilante, proteção e acompanhamento pessoal que muitas das vezes nós apelidamos de badigarba, guarda-costas embora eu não goste muito dessas terminologias porque estamos em território português mas realmente às vezes até coloco entre aspas como faço alguma publicidade porque é mais apelativo do que vigilante, proteção e acompanhamento pessoal eu acho que o VPAP é uma terminologia muito objetiva tendo em conta o mundo da segurança privada mas todos nós somos profissionais de segurança privada conseguimos chegar ao termo VPAP porque sabemos que este é o tal badigarba, o tal guarda-costas vamos, as pessoas externas procurem essa formação se calhar o VPAPs só não chegam lá com esse cuidado aí temos às vezes algum cuidado também em divulgar isso com outras terminologias e com uma certa atenção, não é? Então, qual é a diferença do nosso curso? Realmente, para já quando estamos a administrar a formação temos noção que esta especialidade tem uma componente operacional no que diz respeito à questão da proteção no que diz respeito à questão da defesa pessoal no que diz respeito à questão das artes marciais andamos a fazer artes marciais dentro de um ginásio que devidamente pode estar homologado e poderá pertencer ou não aos conteúdos programáticos do curso a homologação ou então fazermos efetivamente fora do cronograma esta vertente da proteção pessoal está errado, nós andámos lá com muitas técnicas até porque há excelentes artes marciais já falámos aí ano de vez também já abordámos a questão de que há muita malta no âmbito da proteção pessoal desculpa, há muita malta no âmbito das artes marciais que ministrarem formação na segurança privada não conseguem adaptar o conteúdo, não é? e pararem mesmo o pessoal aí com as armas com os armas, arma curta e por aí fora é claro que também 10 horas no curso vigilante é complicado nós conseguirmos adaptar toda a necessidade que existe no âmbito da atividade de segurança privada em 10 horas conseguimos explicar às pessoas qual é os cuidados que elas têm de ter que elas devem bater e por aí fora e depois a própria organização também nos limita e então temos de nos adaptar tendo 10 horas sendo um conjunto de pessoas à nossa frente se calhar vão dos 18 aos 60 anos e não é fácil é para o próprio formador conseguir às vezes adaptar se for lá um formador só está habituado realmente a dar artes marciais ele se calhar terá competências a mais para o público que ele tem e falta aí um bocado de sensibilidade nos centros de formação a ter essa noção no que respeita à proteção pessoal nós tentamos sempre que estas 25 horas penso só 25, exatamente 25 horas estas 25 horas que nós somos obrigados a ministrar dentro do cronograma para o âmbito da proteção pessoal nós tentamos que elas foquem situações como colocação do corpo adaptação da situação em função do regime jurídico como eles estão implícitos porque isto mesmo a malta às vezes enfiar um chega para lá um chega para lá um possível ataque que existe numa prova prática tem que ser com uma certa sensibilidade porque estamos no âmbito de segurança privada por isso às vezes temos uma outra entidade que tenta vender aí um bocado o curso com um bocado o show-off eu não vou eu não estou aqui de forma alguma a dizer que as pessoas que ministram formação de artes marciais nos cursos de proteção pessoal não são do topo aliás eles são idinhas eu não estou de forma alguma a criticar o que é que seja o que eu estou a dizer é que tal e qual que no curso de vigilante eles se calhar a formação que a malta aí nisto não está adaptada ao curso em si porque realmente existe uma prova nós temos que ter um bocado noção da metodologia que é aplicada na prova as provas elas são de consulta pública eu já me passo pelas mãos um grupo de formandos espetaculares também mas que realmente tiveram o azar de escolher uma entidade formadora que não percebia nada do que andava para lá fazer e até a consulta pública que é a consulta pública do despacho onde estão contempladas as provas que o próprio departamento de segurança privada é super acessível nisso e basta mandar para lá e diz olha eu não sei qual é o despacho onde estão as provas já que é possível me informar e o departamento obviamente e o departamento tem obviamente todo o gosto de remeter isso às pessoas aliás está online e os centros de formação até recebem esse tipo de informação eu vou deixar aqui um parênteses que às vezes há aqui algumas coisas que podem falhar no que diz respeito ao tipo de informação mas recebem essa informação e outra mais e às vezes não sabem interpretar aquilo mas o despacho existe com as metodologias das provas qual é os conteúdos onde o pessoal vai ser analisado e para aí fora isto para a defesa pessoal quando nós às vezes também vemos de alguma malta que divulga os cursos com técnicas e outras circunstâncias que nada tem a ver com o âmbito da segurança privada até por para ministrar determinadas ações ou determinadas situações que consideram eles ser um bocado vantajoso para a venda do curso eles não vão conseguir colocar isso nos conteúdos programáticos da formação inicial de vigilante proteção e acompanhamento sólidos quer dizer o quê existe realmente uma regulamentação nós temos conteúdos temos conteúdos expostos temos que os cumprir não podemos lá enfiar o que nós achamos que é bonito ou o que nós achamos que vende mais temos que ter essa sensibilidade é óbvio que é sempre vantajoso toda a formação que a malta faz depois de executar o curso isso claramente espetacular obviamente sim não há nada da contra mas dentro do curso em si temos que ter uma linha temos uma linha orientadora e temos até um regime que nos impede de fazer isso ou seja o próprio regime da sessão não nos permite dar mais do que aquilo que ali está e dentro do classe todos nós formadores e todos nós entradas formadoras temos diferente de nos adaptar e olhar ao melhor que é para o operacional de segurança privada que vem tirar essa especialidade vigilante de proteção e acompanhamento pessoal no meu caso tendo em conta que já houve realmente alguns fumantes foram outras entidades formadoras depois é óbvio que nos ligam a tentar comatar algum dos erros que aprenderam as entidades formadoras é claro que a malta às vezes vai ao preço mais barato eu não estou sempre aqui com a questão do preço porque a ideia é temos aqui uma qualidade e não se pode ter qualidade se o valor que pagam é diferente daqueles que às vezes não iam no mercado isto porque realmente aquilo que às vezes não para administrar e até divulgar não está enquadrado no regime jurídico da atividade de segurança privada esta é a percepção que eu tenho daquilo que eu vejo inclusive vejo entidades formadoras aí até divulgar essa especialidade e nem tem autorização para aquilo mas eu vou deixar aqui esse parênteses basta só tentarem consultar deixo aqui de fora porque não tem autorização eu contigo não tenho autorização é preciso interpretar nós temos a ler qual é a ligação de conteúdo que eu faço mas cada um sabe de si o show off realmente nesta especialidade e a malta tem que perceber isso esqueça um pouco o show off isto deve ser uma atividade discreta muito respeito a esta especialidade não é o que às vezes nós vemos no terreno às vezes vemos no terreno até se calhar uma questão negativa a malta tem tendência a ir para a situação dos holofotes e isso é que é mal para as pessoas comprou com um curso destes eu falo por mim como é óbvio há data e graças a Deus não nos aconteceu eu também já recrio num artigo de opinião que tenho no joseicunha.pt em que se eu achar que o formando não está apto a ir a uma unidade elite e dar o respeito àquela unidade elite claramente o merece eu não deixo o formando ir a fazer a prova pronto isso é uma regra que tenho porque o formando vai realmente representar a entidade formadora o formando vai representar o próprio formador certamente quando chegam para fazer provas as metodologias os métodos são aplicados na questão das contas são diferentes porquê? porque nem todas as entidades formadoras ainda conseguiram chegar ou conseguiram avançar um passo no que diz respeito às metodologias são empregos não há uma linha computadora também para aquilo ou ensinar uma box ou um diamond ou uma equipa não quer dizer que isso esteja errado ou ensinar outras metodologias de trabalho ou outra equipa também não quer dizer que isso esteja errado porque realmente não há uma linha orientadora o que realmente tem que se analisar é na questão legal no âmbito da segurança privada até onde é que aqueles operacionais podem ir tendo em conta as provas que constam do despacho e realmente isto será mais esta esta linha de raciocínio que vai haver nas provas nós realmente temos aqui algum rigor no que diz respeito a esta prova as pessoas fazem sempre exames as pessoas escrevem sempre é mais importante as pessoas terem noção do que é que vão escrever do que é que vão aplicar em termos de artes marciais artes marciais para nós neste contexto é uma coisa que tem que ficar para segundo plano após as pessoas terem realmente o cartão é necessário que as pessoas tenham noção do que é que vão fazer um organismo como a Unidade Especial de Polícia como é óbvio não é e a Corpo de Estância Pessoal da PSP até pelo secretismo que existe e tem que existir pela descrição como é óbvio e tem que se divulgar no QEB se realmente escolher uma entidade formadora que vive muito na questão de show-off tem-se de ponderar um bocadinho isso porque mesmo dentro do show-off há situações que não estão adaptadas não estão corretas se calhar a malta não tem muita sensibilidade mas se conhecer alguns amigos certamente há sempre a ver um ou outro que tem um nome mais chonante na coisa não é eu obviamente não estou aqui a criticar isso estou apenas a alertar nesse contexto e o meu vídeo vai realmente para explicar um bocadinho desta motivologia fazendo o curso connosco é sempre obviamente é sempre escrever tem sempre desenvolver a escrita as pessoas não sabem tem que aprender a questão operacional para nós nesta vertente também é importante damos mais importância a esta vertente contudo essa operacionalidade é feita fora do cronograma e nós dentro do cronograma estamos sempre a incentivar ou formando a que tenha regras a que tenha capacidade de interpretação capacidade de escrita porque realmente o vigilante de interpretação acompanhamento pessoal tem que efetivamente ter ali uma capacidade de leitura do terreno envolvente um bocadinho fora do contexto um bocadinho fora do normal porque estamos a falar de situações que às vezes nos podem brigar também o vigilante numa portaria tem que ter a mesma coisa esta especialidade para nós é importante não temos ainda ninguém que tenha retornado graças a Deus e esperamos que isso continue nas provas mais uma vez este vídeo é só com o intuito da malta ter essa sensibilidade explicar porque é que nós também somos um bocadinho diferentes se optar e fazer aqui a formação quando é de trabalhar não vai estar em frente ao computador a olhar para o dia de ontem não é a nossa não é a nossa forma mas está nas metodologias das formações longe disso caso a malta precise de alguma coisa basta me mandar um e-mail eu possivelmente poderei ou não ter novidades em breve nesta especialidade vamos lá ver se eu consigo também trabalhar nesse sentido que o tempo é pouco está bem eu agradeço antes de mais às pessoas que às vezes nos ligam para fazer formação em Lisboa e outros nesta especialidade mas há coisas que não é possível existem outras entidades também no distrito com nome e afins e acho que realmente o saldo deve ponderar a procurar o que é mais perto de vocês como é óbvio por isso qualquer coisa no âmbito do vigilante de proteção e companhia na questão da formação estejam à vontade nós temos um site online que é o da sala criativa eu também tenho o meu blog e além do meu blog tenho o meu o meu youtube onde vocês podem procurar o josecunha.pt e tem lá algumas técnicas e algumas circunstâncias que nós durante o curso abordamos para capacitar o formante para o que é necessário fazermos isso 90% daquilo é feito fora do cronograma dentro do cronograma nós cumprimos efetivamente o que está escrito trabalhamos e adaptamos os conteúdos às necessidades que o formante tem o formante que venha para aqui achar que paga e passa não vai ser muito fácil para ele não estou a dizer que vou complicar a vida mas vou ser muito mais gente com ele está bem por isso grande abraço não se esqueçam de passar no youtube e fazer a subscrição do meu canal está bem até breve e aí Obrigado.